Olá pra você conectado no canal 11 aqui do TMW Pix, na Guigo TV, CDN e NX Play em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Estúdio 1, o seu novo podcast. E o nosso convidado de hoje, médico e especialista em super saúde. Seja bem-vindo ao Estúdio 1 da Pix TV, doutor Uronal Zancan. Obrigado, é um prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão importante que é desenvolver a saúde. Doutor Uronal, vamos começar explicando a origem desse nome. Eu confesso que é a primeira vez que eu conheço alguém que se chama Uronal. Então você já deu um spoiler aqui pra gente, então conte um pouquinho sobre a origem desse nome. Se a gente acreditar que cada nome tem uma razão de viver, as pessoas com tal nome tem tal comportamento, uma pessoa com o nome Uronal não tem outro comportamento, nunca teve Uronal antes, não tem outro Uronal agora. Então existem várias versões. A versão tradicional que corre na minha família é que meu pai, que era italiano, gringo, falando com sotaque, ele era colono e não perdeu o sotaque de colono, foi registrar o meu nome que era pra ser Ronald. E daí conta as más línguas que ele chegou lá, eu quero registrar o Ronald. E daí eu registrar o Ronald. Aí virou um conto. Mas eu acredito que seja diferente. O cara diz sempre que é o melhor assim pra nós. Eu acredito que Deus disse assim, o Ronald, tu vai fazer uma ação diferente nesse mundo. Então tu vai ter um nome diferente porque a tua ação vai ser diferente. Se não é verdade, eu não gostaria que fosse. Vamos acreditar nessa crença então. Eu acho que eu estou fazendo algumas coisas diferentes no mundo e eu me sinto em paz com o meu nome diferente. Que legal. E é sobre essas coisas diferentes que a gente vai falar a partir de agora. Nas conversas que a gente falou aqui em Bastidor, a gente lhe conheceu faz pouco tempo, mas você como profissional da saúde, depois você pode contar um pouquinho da sua história de longa data, atuando em grandes centros como Porto Alegre, você sempre fala da doença. Os profissionais de saúde, eles lidam muito, quem vai ao médico vai pela doença. E você fala pra gente numa correção constante de, não, a gente está trabalhando a saúde. Proporcionar a saúde, divulgar a saúde e não a doença. São poucos profissionais da área da saúde que a gente vê nesse patamar, falando sobre isso. Por que motivo? Na verdade, na verdade, as duas coisas não são antagônicas, mas também não se encontram. As duas coisas correm paralelos. A medicina, ela foca muito no diagnóstico e tratamento de doença há 19 séculos. Desde o século II, que a tendência era olhar, tentar entender o comportamento das doenças. Começaram a fazer as dissecções, as vibissexões, lá no século II. E o tempo todo foi construindo isso, esquecendo o passado, vamos dizer assim, saudável da medicina. O pai da medicina é Hipócrates. Hipócrates dizia assim, todos têm as forças naturais para se curar. Então, dentro de nós, temos forças naturais para se curar. Então, quando a gente começou a focar, quando nós, médicos, a ciência começou a focar na doença, a gente se afastou do princípio número um, que qual era a causa da doença. Então, a gente fica lá no diagnóstico, tem pressão alta, tem diabetes, fica dando rótulos, rótulos, rótulos. Hoje, tem 55 mil doenças no Código Internacional de Doenças, o último que saiu. 55 mil, gente, é muita doença. Todas têm uma única causa. Cara, eu vou tirar aqui 5 mil doenças que são doenças congênitas, que as crianças nascem, e daí é complicado explicar. Mas tem explicação também, estaria dentro dessa causa, mas eu não quero entrar nessa. Sim, entendo. É muito mais complexo. Porque nós teremos que entrar antes da gestão, em concepção. Imagina. Alguns entram em medicina espiritual. E daí, tá, não vamos entrar. Então, 50 mil doenças. Todas as 50 mil doenças têm uma única causa. A perda de saúde. O indivíduo 100% saudável não tem nenhuma dessas 50 mil doenças. À medida que perde saúde, começam a aparecer sinais e sintomas de perda de saúde. Uns apresentam dorzinha. Por exemplo, um sinal e sintoma que quase todo mundo tem e ninguém se dá conta de que tem. Cansaço. Chegar no final... Passar um dia trabalhando ativamente... Fadiga, né? É... Eu digo assim, tu chegar um dia muito intenso. Começou a trabalhar, trabalhou, trabalhou, trabalhou. Nem almoçou. Comeu de pé porque o trabalho era muito intenso. Chega no final do dia cansado. Ah, isso é normal. Claro que é normal. Normal porque acontece com toda a população. Mas é perda de saúde. Se tu tivesse muita saúde, tu trabalharia intensamente. Chegaria no final do dia com energia sobrando. Se tu chega no final do dia cansado, faltou energia. E se faltou energia, a tua produção de energia está deficiente. E a produção de energia é feita pelas mitocôndrias. E aí vem o pior. Se tu não tem energia para sair para dançar com a tua esposa. Ou sair para brincar com teus filhos. Ou fazer uma atividade física. Ou jogar futebol. Se tu não tem essa energia para isso, porque tu está muito cansado. Onde é que tu vai tirar a energia para curar os danos causados durante o dia? Fazer as reparações. Então, o processo todo começa a perder saúde. Começa a apresentar sinais e sintomas leves de perda de saúde. Que todo mundo diz que é normal. Cansaço, pequenas dores, uma leve insônia, pequeno distúrbio intestinal, uma coceira na pele. E vai apresentando alguns pequenos sinais e sintomas sem se dar conta. E continua perdendo saúde. E os sinais e sintomas vão aumentando. E são diferentes de indivíduo para indivíduo. Assim como é diferente as impressões digitais. Eu tenho uma história biológica. Eu tenho uma história familiar. Eu tenho uma história genética. Eu tenho uma história social. Uma família que eu estou vivendo. Isso aí me condicionou a ter um comportamento biológico único. Só tem um uronal com esse comportamento. Só tem o Tiago. Só tem o Manu, né? Sim. Só tem uma Manu no mundo todo. E daí nós vamos apresentar sinais e sintomas de acordo com a nossa biologia. A minha biologia foi coluna. Com 14 anos eu sofria de problema de coluna. Cervical, lombar. E foi tendo e tal. Fiz faculdade de medicina. Fiz ortopedia. Especialista em dores na coluna. Vivia com dor na coluna. Mesmo sendo especialista na área. Eu sempre fui muito estudioso. Tinha muito livro e, no mínimo, dois congressos por ano, sofredor da coluna. Com 35 anos eu fiz uma hérnia de disco lombar. E daí, como bom ortopedista, olhei aquilo. Na época não tinha ressonância magnética. Eles estavam começando a fazer uma tomografia no hospital. Primeiro ano da tomografia. Olhei aquilo ali e tal. Não, tem que operar e vou operar. 15 dias estava operado. Quem faz a mesma coisa, colhe sempre os mesmos resultados. A gente já viu falar isso. Einstein dizia isso, né? Dez anos depois, outra hérnia de disco. E eu, com uma clínica famosa, já evoluída, sendo reconhecido como excelente ortopedista, que não conseguia curar a mim mesmo. Que desafio, hein? E daí eu olhava... Aí tinha ressonância. Eu olhava a ressonância e dizia, tem que operar. A minha mão, eu perdi a força da mão. Ela estava dormente. A minha escrita estava errada. Se eu não operar, eu vou ficar maleta. Vou perder a força da mão. Os meus colegas na clínica falaram, não, tu é louco, tu tem que operar. Aí apareceu, aconteceu aquelas coisas mágicas na vida da gente. Eu senti no coração que eu poderia curar sem cirurgia. Não tem lógica. Meu cérebro, meu intelecto, eu não conseguia admitir isso. E daí, tá, mas não custava. Eu vou dar uma chance para a voz do coração. E daí, claro, eu também não ia ficar sentado dizendo, ô Deus, faz teu trabalho aqui. Eu comecei a trabalhar, melhorar, mudar coisas que eu fazia. Eu comecei a meditar, comecei a fazer... Parei de jogar futebol e comecei a fazer exercícios mais regulares, tipo musculação. Doía, mudava. Fui fazendo. Mudei a alimentação. Um mês depois, estava bem melhor. Eu disse, tem alguma coisa aqui. Em seis meses, eu estava curado. E não bastava estar curado. Eu estava oito quilos mais magro. Eu estava com mais músculos. Eu estava com mais disposição. E o mais importante, eu estava mais amoroso. O meu relacionamento estava melhor. Eu era uma pessoa mais sociável. Eu disse assim, isso é saúde. O que eu sabia era a doença. E naquele momento, foi um momento de visão. Foi aí que despertou essa... Foi aí que despertou que isso aqui era possível. Antes era no desespero. Preciso curar essa hernia. Sim, sim. E depois eu disse, não, mas isso aqui é possível. Aí eu parei de fazer cirurgia. Eu era cirurgião de joelho. Eu era um bom cirurgião de joelho. E parei de fazer cirurgia. Peguei todos os meus livros de medicina. Assim, não estudo mais doença. Levei para a clínica. Fui com um consultório mais bonito. Porque é um consultório cheio de livros. Todo mundo queria atender lá. E comecei a estudar saúde. E comecei a estudar saúde. Comecei a estudar saúde. Estudar saúde. Estudar saúde. Estudar saúde. Até que caiu o segundo raio luminoso. Ou a segunda bênção. Eu estava com muito conteúdo de saúde aplicando em mim. E um dia eu já era palestrante de saúde. Eu viajava para o interior do Rio Grande do Sul falando sobre investir em saúde é melhor do que gastar em doenças. Falando para políticos. Pergunta qual foi o resultado. Zero. Dois anos falando. E uma semente não plantou em terra fértil. Essa mudança de percepção de vida, de qualidade de vida para a saúde é complicada. Porque as pessoas estão moldadas há muito tempo a isso. É muito difícil sair da caixinha. Como você falou, os próprios profissionais da saúde também. Profissionais da saúde são profissionais da doença. Sim. Treinados para isso. E daí aconteceu uma coisa mágica. Eu estava dormindo. Eu estava preparando um workshop que ia dar para um grupo de 15 secretários da saúde lá no centro do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Eu ia passar lá cinco dias com eles. Então eu estava preparando o evento. Passei o sábado todo. E no sábado, dormindo, acordei meia noite e meia. Eu consigo ajudar pessoas a desenvolver a saúde em 90 dias. Essa veio pronta assim. Eu consigo fazer com que as pessoas se mudem a vida em 90 dias. Como é que eu vou dormir depois disso? A ideia ficou... E daí eu levantei e fui para o computador. Em seis da manhã estava pronto o programa. Um programa que hoje eu aplico. Tem mais de 10 mil participantes. E que foi inspirado. Não foi uma coisa que eu criei da cabeça. Ah, faço isso. Pessoal planejou. Não. Foi criar. Seu pronto. É claro que depois de todos esses... Faz dez anos isso. Depois de todo esse tempo, ele foi aperfeiçoando. Foi botando um quadrinho aqui, uma florzinha ali. E aí você vai botando detalhes que foram dando mais qualidade. Dando corpo ao projeto, né? Então, aí mudou a minha vida. Porque daí eu comecei a ajudar pessoas em grupos. Eram grupos presenciais. Que eu comecei a fazer vários grupos. Cheguei a atender 1.500 pessoas. Até que eu fui para a internet. E daí, quando eu fui para a internet, eu descobri um outro mundo. Hoje eu tenho um milhão de seguidores na internet, nas três redes. Esse programa, ele é virtual. Tem mais de 10 mil participantes. Todos os estados do Brasil. Trinta e tantos países do mundo. Tem pessoas fazendo o programa. E aqui o mais lindo de tudo é que as pessoas todas que fazem melhoram a saúde. Todas melhoram a saúde. E 70% curam as doenças. Então, a medicina da doença, que trata a doença, não consegue curar ninguém. Eu que não estudo doença, não trato ninguém. Eu só mostro para as pessoas como desenvolver a saúde consegue se curar. Deixa eu contar um exemplo para vocês. Claro. Estou curioso. Aí ele perguntou, que tipo de doença? Traz um exemplo aí. Eu falo tanto que você nem tem chance de perguntar. A gente fica maravilhado. Assim que é bom. Assim que é bom. Teve em Porto Alegre um médico, o doutor Paul Kieran Welton, americano. O homem que mais entende de hipertensão no mundo. E ele esteve lá para ganhar o título de doutor honoris causa de hipertensão. Sim. Da URGS. A URGS é uma das maiores universidades do Brasil. Dando o título de doutor honoris causa para o doutor Paul Kieran Welton. Ele deu uma reportagem, uma entrevista no jornal local lá, que é Zero Hora. E eu peguei e comecei a sublinhar as coisas boas que ele falava. Ele disse, sim, óbvio, inteligente. Aí até que chegou, no final da segunda página, ele disse a seguinte frase. Eu tenho pressão alta. Minha mulher tem pressão alta. Meus dois filhos têm pressão alta. Gente, isso é falência da medicina. O cara que mais entende, não consegue curar as pessoas que ele mais ama. E aí a história tem sequência. Três ou quatro meses depois, eu recebi em Porto Alegre 150 pessoas de todo o Brasil que faziam programa comigo e queriam passar um fim de semana comigo. Então eu fiquei lá uma sexta de noite até um domingo de meio-dia. Vamos falar sobre saúde. Então, uma sala, o tempo todo eu falando saúde e eles colocando. Maravilhoso. E daí eu perguntei, quantos de vocês tinham pressão alta antes de entrar no prazer? 23 levantaram a mão em 50. Eu achei pouco o número, porque normalmente é 40% da população. Mas 23 levantaram a mão. Quantos ainda têm pressão alta? Só uma teve a mão levantada. Eu fiquei olhando para ele. Eu fiquei olhando o tempo demais. Ele disse, doutor, doutor, deixa eu explicar. Eu tomava quatro remédios para pressão. Hoje eu tomo um e se eu continuar melhorando como eu estou melhorando, em 60 dias eu vou parar de tomar remédio. Aqui mostrou a grande diferença. Enquanto que o tratamento não cura nem o tratamento da pessoa que mais entende não cura ninguém, só estaciona. Só estaciona. Estaciona mais ou menos. Porque quem toma remédio para pressão, toma durante dois, três, quatro anos, tem que aumentar um pouquinho. E os efeitos colaterais. Com todos. E sempre aumentando. Ali, 100%. Vamos deixar que esse senhorzinho também se cure. Daqui a uns meses. 100% se curaram. E como é que eles se curaram? Qual é o segredo? Conta a franquete. A fórmula secreta do Guilherme. Eu já estou criando a fórmula secreta. É que eles investiram, eles investiram na própria saúde. Eles começaram a aplicar recursos que recuperam a saúde. E ao aplicar esse recurso, a saúde vai melhorando. E as doenças vão diminuindo. Então, eu tenho tido experiências lindas. Coisas que eu não acreditava. Vitíligo. Uma médica que está curando o vitíligo. Mais um rapaz do Recife está curando o vitíligo. Asmas. Essas doenças com pressão alta, diabetes, problema de coluna, artrite, dores no joelho, dores nas articulações. Isso todos curam. Todos. Todos. Não tem exceção? Bonito é isso. É claro, quando eu falo todos, sim. Todos que aplicam os recursos de saúde. O cara que compra o programa e fica lá só olhando o programa, não vai adiantar nada. Não vai à frente. Todos que... Uns curam. Mas tem coisas que eu não acredito. Não é científico. Então, tem coisas fora disso aí. O paciente que tomava remédio de insulina para diabetes há 20 anos ficou curado em um mês. Não sei. Não sei. Não tem explicação. E os médicos dessas pessoas? Quando elas lhe procuram, elas têm uma patologia, um diagnóstico. E elas têm o acompanhamento de um profissional da área. Aí conhecem o senhor, conhecem o programa, começam a adaptar. E depois elas certamente voltam para esse profissional. O que eles dizem? Qual é o feedback? Tem dois grandes grupos. Um que diz assim, tá, mas para aí, o que é isso? O que tu fez? Me explica melhor. Quem é esse tal de uronal? Como é que eu faço? E daí eles acabam entrando em contato comigo. Eu tenho um curso chamado Curso de Formação de Profissionais da Supersaúde. Vamos definir os termos. Ah, daí você tem o curso para o consumidor, para a população geral. Para os profissionais da saúde. E um para os profissionais da saúde. Porque assim, quando a gente fala assim, eu sou profissional da saúde. Vamos definir o termo. O que é saúde? Quando você diz assim, vamos melhorar a saúde garopada. O que vocês estão pensando? Terminar o hospital, aumentar mais uma UPA, comprar mais ambulância, contratar mais... É tratamento de doença. Então, quando eu falo profissional da saúde, são médicos e outros profissionais que ajudam no desenvolvimento do tratamento da doença. Então, eu criei... Não é que eu criei. Eu usei um termo que ninguém usava. Supersaúde. Se eu disser para vocês assim, vamos conquistar a super saúde. Vocês já estão pensando assim, uma saúde exuberante. Uma baita saúde. Não é a doença. Ninguém passa pela... Então, nós vamos usar o termo super saúde para sair da massa da saúde. E o profissional da super saúde é aquele que trabalha para ajudar pessoas a desenvolverem a super saúde. Então, eles deixam de ser profissional da saúde. Então, os médicos, um grupo, diga-se para a saúde, extremamente pequeno. Entram em contato comigo, quer saber o que é isso. Interessado em saber melhorar, de repente, ter contato com essa técnica de explorar mais. E outra coisa, é muito frustrante a nossa profissão de médicos. Quem é médico consciente, que está olhando para suas ações todos os dias, ele tem pouca gratificação. Eu estava numa área com ortopedia que tem muita gratificação. Chega uma criança com o braço quebrado, eu vou lá, acalmo ela, anestesio, coloco no lugar, boto um gessinho. Está pronto, é gratificante. Eu faço uma cirurgia e coloco uma placa, um parafuso e arrumo tudo. É gratificante isso. Mas daqui a pouco o cara quebra outra coisa e vem outra coisa e tal. Mas e o resto? Os profissionais, os cardiologistas que não conseguem curar pressão alta. Os endocrinologistas que não conseguem curar diabetes, não conseguem curar problemas de tiroides. Tem vários participantes que curaram problemas de tiroides. Os neurologistas que veem um paciente com Alzheimer inicial e não conseguem fazer com que a pessoa reverta. Olha que frustração. Então, alguns médicos se dando conta dessa frustração começam a querer... Mas tem outras coisas no caminho. A maioria fica na caixinha. E eles dizem assim, tu vê como a medicina tem coisas que a gente não explica? Claro que explica! É só parar para pensar. Por exemplo, você sabia que é possível bloquear o envelhecimento? Não sabia, mas agora já quero... Aí vou dizer mais... Conte mais detalhes. Você sabia que é possível rejuvenescer? Sério? Sem pílula, sem nada? Então vamos ver. Prêmio Nobel de Medicina. Não vamos falar o Uronal, vamos falar gente grande. É a Elisabeth Blackburn, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2009 por ter estudado telômero e telomerase. É uma palavra nova para vocês e para os nossos... Telômero e telomerase. Mas eu vou explicar e vocês vão entender como é linda essa área da medicina. Existe o DNA, que está no cromossomo, que é um x, uma hélice helicoidal. A pontinha do DNA tem uma proteção. Essa proteção chama-se telômero. Quando a criança é concebida, o telômero é bem comprido. A cada multiplicação da célula, o telômero vai encurtando. Então hoje é um dos principais indicadores de longevidade. Eu tenho um telômero mais curto que meu filho, que tem um telômero mais curto que minha neta. Então não há dúvida nenhuma. Se vocês botarem telômero no PubMed, que é um site de buscador de artigos científicos, vai ter lá 200 mil artigos falando sobre telômeros. Essa Elizabeth Blackburn fez um trabalho com ela e o grupo dela da Universidade da Califórnia, com um grupo de homens que tinham câncer de próstata. De baixa virulência. Aqueles cânceres de próstata que a gente olha assim, tá, deixa que alguma mutar. Todo mês tu vem aqui fazer um PSA. Se não mudar o PSA, a gente vai deixar assim. E às vezes fica 10, 20, 15 anos e não acontece nada. Então não é um problema grave, é um problema que precisa ser observado. É vigilância ativa. Já que tá tirando sangue pra ver o PSA, vamos medir o telômero e a telomerase. A telomerase é uma enzima que protege o telômero. Quanto mais telomerase, mais o telômero tá protegido e menos ele encurta. Então a telomerase é um protetor do telômero. Aí tá o segredo. Os dois, os dois tão casadinhos ali. E daí eles mediram. Três meses. Gente, então existiam dois grupos. Um grupo de intervenção que foi fazer ações para proteger telômero. E o grupo controle, como todos os grupos, que eram pessoas que tinham o mesmo problema e que só tiravam o sangue, não faziam nada. Três meses depois, apenas três meses depois, aumentou a telomerase. Ela cresceu consequentemente. Houve um aumento da produção de telomerase, porque é uma enzima. E se aumentou a telomerase, dá pra concluir que o telômero tá mais protegido. Continuaram isso durante cinco anos. Cinco anos depois, todos do grupo controle tinham diminuído o telômero. Em média de 6% do tamanho que era antes pro tamanho depois de cinco anos. E todos do grupo de intervenção tinham aumentado o telômero. Aumentado. Ora, se diminuir telômero é envelhecer, aumentar telômero é rejuvenescer. Esse trabalho foi publicado na revista Lancet, uma das top 5 do mundo, em 2013. Imagina eu que já vinha estudando saúde, lendo esse trabalho. Caiu um mundo na minha cabeça, caiu um mundo de forma positiva. Comecei a estudar, estudar. O que é telômero? Eu não sabia o que é isso. Vamos procurar. Depois descobri que a mulher já ganha o prêmio Nobel. Aí comecei a ficar mais motivado ainda. Aí fui ver assim, tá, mas o que é que mexe com telômero? Aí tudo mexe com telômero. Exercícios, sono, alimento, tudo, tudo, tudo mexe com telômero. Tem medicamentos também. Mas vocês estão querendo, louco pra saber, o que que fez aquele grupo lá? Eles fizeram quatro coisas. Eu tô aqui, eu tô gostando já. Quatro coisas. Eu vou fazer vocês aqui de teste pra quem tá nos ouvindo lá. Então, é simples. Eu gosto. Eles melhoraram os exercícios. Vocês teriam condições de melhorar os exercícios que vocês fazem se eu orientasse como? Sim. Então, vocês podem aumentar telômero. Segundo, eles adotaram uma alimentação saudável. Se vocês não souberem como é uma alimentação saudável, eu oriento a minha alimentação saudável pra vocês. Vocês têm condições de adotar isso? Sim. Terceiro, eles faziam meditação todos os dias. Se você não sabe meditar, eu ensino a meditar. Mas tem que fazer todos os dias. Podem? Sim. Então, vocês podem aumentar telômero. E a quarta coisa, é muito comum nos Estados Unidos, eles chamam de suporte grupo. Nós chamamos aqui de grupo de apoio, mas ele não é muito trabalhado no Brasil. Vocês juntam um grupo de pessoas que queiram aumentar a saúde, que queiram rejuvenescer, e se encontrem uma vez por semana pra falar sobre saúde como vocês quiserem. Ninguém vai dar aula, vocês vão estudar, vão falar e tal. Vai ter só um moderador pra dizer, não, isso não é assunto pra isso aqui. Tu falou demais, deixou tu falar. Compartilhar informações sobre saúde. Só sobre saúde. Vocês conseguem fazer isso? Vamos montar, mano. Eu já tô aqui, ó. Eu já tô aqui, ó. Todo mundo consegue fazer isso. Logo, todos nós podemos aumentar telômero. Quando caiu esse artigo na minha frente, eu tinha que dizer, mas isso aqui é incrível. E eu comecei a estudar e vi que aquelas quatro coisas que eles fazem. A meditação não dá pra comparar, porque a meditação varia. Grupo de apoio também, cada grupo de apoio é diferente. Mas exercício, o exercício deles era pior que o exercício que aumenta mais telômero. A alimentação do nutricionista que trabalhava ali, era o Jim Ornish, que fazia parte do grupo, era uma nutriçãozinha fraca. A universidade de, acho que foi Stanford, considerou em quatro dietas, a do Jim Ornish é a pior das quatro. Então tem coisas melhores ainda. Então quer dizer que o resultado poderia ser maior. Pode ser. Pode ser maior. Tanto que eu tô fazendo um trabalho científico em Porto Alegre, na URGS e na PUC. O único lugar do Brasil que mede telômero é a PUC do Rio Grande do Sul. Ninguém mais mede. E a URGS, ela mede mitocôndrias. Então, você sabe o que é mitocôndrias? Sim. Aquela que dá energia. Quando a gente, depois dos 30 anos, a gente perde mitocôndrias. A partir dos 30 anos, a gente vai tendo cada vez menos condições de produzir energia. E isso faz com que as pessoas fiquem mais cansadas, tenham menos recursos. Se perder mitocôndrias é sinal de envelhecimento, se eu conseguir aumentar as mitocôndrias, é sinal de rejuvenescimento. É o segundo fator de rejuvenescimento. É um índice que significa que tá acontecendo, que tá mudando, tendo mudanças. Pra melhor. Pra melhor. Isso é científico. Não é o uronal que inventou. E tanto que existe o termo biogênese mitocondrial, é formar novas mitocôndrias. Como que se forma nova mitocôndrias? Aí sim, tem vários... São os recursos que eu falo pra saúde. Então, nós temos 64 participantes do Procer, que nós iríamos em março do ano passado pra Porto Alegre, pra medir o sangue, tirar do sangue e medir os telômeros. E esse programa só não aconteceu por causa da pandemia. Por causa disso, ficou adiado CineD. Mas eu acho que agora, em dezembro, qualquer coisa deve diminuir essas limitações. A PUC deve voltar ao normal. Nós vamos medir telômeros na PUC, mitocôndrias na URGS. E um grupo da fisiologia da URGS vai correlacionar o que nós estamos fazendo com o aumento, ou não, não sei, das mitocôndrias e dos telômeros. Eu acredito que todos vamos aumentar telômeros, ou seja, todos vamos rejuvenescer. Desde o mais jovem, que tem 31 anos, até o mais velho, que tem 82 anos. Que fantástico! E esse rejuvenescimento não é só físico também, é mental também, né? Tem essa correlação? Tem alguma diferença disso? Sim, quando eu falei lá no início, que quando eu comecei a melhorar a minha saúde, eu fiquei mais amoroso, fiquei com melhor relacionamento, porque o que melhora o físico, melhora o emocional, o mental, o cultural, o social, o ambiental e o espiritual. Eu trabalho com sete dimensões da saúde. Então, melhorou o físico, melhora todas as outras. Não tem como melhorar as emoções sem melhorar o físico. Essa é uma tese que nós trabalhamos. Então, nós temos pessoas que têm depressão, ansiedade, curam só melhorando o físico. E daí, assim, quais são os recursos que se pode desenvolver a saúde? Não vamos deixar o pessoal sem essa informação. Dez principais recursos. Vamos pegar três que aumentam telômero e mitocôndrias, que aumentam mais telômero e mitocôndrias. São os que aumentam a capacidade física. Musculação, intervalado, que é a corrida intervalada, e exercício aeróbico. Esses três aumentam telômero e mitocôndrias. O quarto é o jejum. Tanto o jejum intermitente quanto o jejum mais prolongado. Aumenta telômero e mitocôndrias, mas em menor quantidade. O quinto, sexto e sétimo só aumentam telômeros, não aumentam mitocôndrias. Que é onde trabalha a Elisabeth Blackburn, na Universidade da Califórnia. Ela, inclusive, escreveu um livro. O segredo está nos telômeros, que eu recomendo, que todo mundo compre, que está traduzido em português. E eles trabalham com três. Meditação, mente atenta, mindfulness e respiração consciente. Nós já estamos com sete recursos. E não falamos da comida ainda, né? Pois é. Que loucura. O oitavo é sono. O sono não aumenta telômero. Mas um bom sono evita que diminui. O nono é alimentação saudável. Que também não aumenta telômero, mas evita que diminui. Evita que diminua os telômeros. E o nono é suplemento. Infelizmente, a nossa alimentação, ela não nos dá todos os nutrientes e micronutrientes que a gente precisa. E a necessidade de suplementar. Então, olha como é simples, gente. São só dez passos. Sim, mas qualquer um de nós faz isso todos os dias. Todos os dias nós comemos e dormimos. Acrescentar meditação. Você estava tocando aqui o meu celular. Sim. Ele toca de hora em hora. Me dá um alarme. Aí eu paro o que eu estou fazendo. Respiro, paro, presto atenção, analiso o meu corpo, está tudo bem. Porque a gente entra no automático, né, doutor? Sim, daí eu... Isso chama-se mindfulness. Então, o meu celular... Porque eu não vou me lembrar. Claro. Só que às vezes toca no horário. Entrevista, não tem problema. Agora, falando sobre... Porque, é claro, a saúde a gente quer evitar de falar da doença. Mas quem participa, quem acompanha esse seu programa, né? É o programa que você chama, né? Existe lá um tratamento para cada tipo de patologia específica? Ou a pessoa participando? Porque eu e seu e a Manu entrarmos, um exemplo, né? Nós vamos fazer as mesmas práticas e curar doenças distintas, caso nós tenhamos, é isso? Sim. Vamos voltar ao nosso princípio. Isso. Qual é a causa da doença de vocês dois que é diferente? Perda de saúde. Então, eles dizem assim, tem que aplicar os dez recursos. Vocês dois vão aplicar. Os dez passos. Só que a maneira que eu faço musculação é diferente do meu filho. É diferente dos dez mil participantes. Cada um faz a sua. Eu fui adaptando o recurso à minha maneira de ser, à minha maneira de pensar, à minha maneira de desafiar, de me desafiar. Então, há uma mudança. A minha alimentação. Nós temos uma linha de alimentação que a gente considera alimentação saudável. E que é uma alimentação que não agride o corpo, que dá os nutrientes necessários. A minha linha de alimentação é diferente da minha nutricionista. A minha nutricionista tem outra. Todos os participantes do processo vão adaptando. Então, cada um vai encontrando a sua maneira de ser dentro do programa. O próprio usuário faz essa adaptação. Sim. Para isso, minha equipe tem. Por exemplo, eu sou um cara meio faca na bota. Eu vou para as coisas e quero. Eu sou movido a desafios. Mas tem outros que são mais tranquilos, estão mais calmos. Não, não, doutor. Vamos mais devagar. Vai devagar. Tu não tem que seguir a minha linha. Tu não vai te estressar e vai piorar a tua saúde. Vai devagar. Faz o que tu pode. Mas para para pensar. Tu faz o que tu pode. Não faz menos do que tu pode. Então, as pessoas começam... Nós estávamos falando. Todo mundo pode acordar de manhã e meditar cinco minutos. E meditando cinco minutos já abre um mundo. Porque muda a vida da pessoa. A pessoa que medita de manhã cedo, ela tem um dia muito mais produtivo, muito... Vai ter um sono melhor porque meditou de manhã. Todo mundo pode. Todo mundo almoça, come, faz. Então, pode melhorar a alimentação. Todo mundo precisa fazer exercício. Então, faz musculação. Ah, não gosto de musculação. Faz ginástica funcional. Ah, não gosto. Ah, eu gosto de pilates. Faz pilates. Faz, então, aquilo que tu pode. Mas tu tem que trabalhar para ganhar força. Tu tem que trabalhar para melhorar a capacidade cardiovascular. Então, não dá para não precisar fazer todos os dias, mas tem que dedicar um pouquinho para isso. Eu consigo fazer, ter uma vida bem saudável e faço musculação cinco vezes por semana e corro quatro, cinco vezes por semana. E está sobrando. Poderia até fazer mais. Então, é possível para todo mundo. O difícil, às vezes, é a pessoa se dar conta de ter que fazer coisas que nunca fez. Uma das mais difíceis é a que nós falamos da meditação. Até a própria mudança de hábito. O hábito é uma coisa que a pessoa precisa absorver, respirar. Tem que fazer isso. Disciplina. Buscar e fazer e fazer e fazer até conseguir se adaptar a esses novos hábitos. Tem várias técnicas que dizem que se fizer 21 dias seguidos a mesma ação, ela vira um hábito. Outros dizem que tem que fazer 60 dias seguidos. Não importa. E tem que ter prazer também naquilo que está fazendo. Como prazer pessoal e como objetivo. Se o foco é ter os resultados. E onde é que está o prazer? Como é que a gente mede o prazer? Quimicamente. Olha só que coisa linda é a saúde. Olha que maravilha. Vamos imaginar que você vai fazer uma atividade física. Que você não faça nada e você vai fazer uma caminhada. Vai iniciar. Mas bem vagabundo. Uma caminhada leve. Passeando. Olhando passarinho. Só curtindo. Depois que terminou a caminhada, senta. Fecha os olhos. E presta atenção no corpo. Qual é a sensação que está sentindo? Prazerosa. E de onde é que está esse prazer? Se tirar sangue, vai medir. Tem seis neurotransmissores que são liberados pelo cérebro quando faz isso. O cérebro, ele libera neurotransmissores que são substâncias químicas que dão sensação de prazer sempre que nós fazemos alguma ação para melhoria pessoal. Aqui nós estamos falando de exercício. Mas se eu ajudar uma senhorinha a atravessar a rua, também libera neurotransmissor. Se eu fizer uma meditação, também libera neurotransmissor. Se eu chegar na frente de um doce, fica assim, pá, doce aumenta a insulina, que aumenta a inflamação. Vai me prejudicar. Não vou comer. Sai dali, sensação de bem-estar. Porque fez a ação certa. E só tem... Olha como Deus foi prodigioso quando criou. Ele só criou neurotransmissores de felicidade. Então você faz uma ação horrível. Vai lá. Agride uma pessoa. Xinga alguém no trânsito e tal. Tu te sente mal. Todo mundo se sente mal. Mesmo o bandido se sente um pouquinho mal. Um pouquinho. É, não tanto. E daí você mede. Não tem neurotransmissores da infelicidade. Mas os neurotransmissores da infelicidade caíram. Não liberam no caos. Recolheram. E daí tu tem aquela sensação que as pessoas dizem. Eu estou com uma sensação de vazio. Está faltando alguma coisa. Quando a gente não está fazendo as coisas. Ou quando está fazendo as coisas erradas. Isso aí é falta de neurotransmissores. Então, o nosso corpo... Por isso que eu digo que é fácil. E o que o prazer é fazer a coisa certa. Porque tem gente que acha que é prazer comer doce. Nós, que estamos num nível de saúde. Que nós estamos trabalhando uma alimentação saudável. Eu estou trabalhando há 25 anos. Então é barbada para mim falar. Sim. Mas as pessoas que estão num programa há 60 dias. Nem vamos pegar mais. Que ficam lá sem comer doce por 60 dias. Para desintoxicar o corpo. Tem que fazer esse esforço. Depois de 60 dias, eles sofrem a tentação do doce. Aí eles vão lá na casa da avó. A avó preparou aquela ambrosia maravilhosa. Que ele sempre sonhava com a ambrosia. E ele diz assim... Eu não vou fazer desfeita. Doitada. Minha avó preparou para mim. E come. Não é o mesmo gosto. Acho que minha avó não sabe mais fazer ambrosia. E aí ele termina de comer ambrosia. Porque ele comeu o pote todo. Mesmo não gostando muito. E sai enjoado. Com mal-estar. Com cansaço. E leva 4, 5 horas para se livrar dessa sensação. Que é química. É um aumento da inflamação. Aumento da insulina. Todo doce aumenta a insulina. A insulina aumenta a inflamação do corpo. A inflamação do corpo gera toda essa cascata de sintomas errados. E o cara se sente mal. E não adianta fazer nada. Toma um café preto. Não passou. Toma água. Não passou. Toma um suco de limão. Não adianta fazer nada. O processo já está desencarnado. Então, onde é que está o prazer? Em não comer ambrosia. Ou ter a sensação prazerosa de ter vencido a tentação. Ou comer ambrosia e passar 4, 5 horas. Vocês que se comem doce, talvez não acreditem. O doce é desagradável. Tem um gosto horrível para quem não come doce. É igual quem toma café com muito açúcar. E tenta eliminar o açúcar do café. Quem consegue esse feito, eu troquei o açúcar refinado pelo açúcar mascavo. E hoje eu já não consigo tomar mais o outro. Então, vou te dar uma dica. Vai lá. Quando tu for tomar café, tu põe o café, mas não põe o açúcar ainda. Dá um gole. Um gole só no café amargo. Horrível. Mas deixa o amargor circular na tua boca. Depois que tu entender o gosto do amargo, põe o açúcar e toma café. No dia seguinte, faz a mesma coisa. Toma um ou dois goles para entender o que é o amargor do café. 15 dias tu não põe mais açúcar. E nunca mais na vida tu põe o açúcar. Porque não tem gosto o café com açúcar. Já acontece isso. Quando o Thiago vai fazer café, ele diz assim, vou botar açúcar. Ele diz assim, não. Café sem açúcar. Já fala assim, quero café não, sem açúcar. Porque às vezes as pessoas botam na garrafa, botam açúcar. Não, sem açúcar. Como assim? Café sem açúcar? Tá louca? Não, não consigo mais tomar com açúcar. Já sei. Vou fazer experiência sem açúcar. Como você falou, nos primeiros dias eu tomava com leite. Então ele acaba aqui, tipo, diminuindo um pouco a questão do sabor. Mas depois que comecei a tomar café preto ali, sem açúcar, uma semana, duas semanas, terceira semana, é como se fosse água para mim. É ser científico. Tu precisa 15 dias para mudar o paladar. Então uma criança que não come alguma coisa, não come chuchu. Horrível chuchu. Mas quer que a criança coma chuchu, dá um pedacinho de chuchu, só esse pedacinho, o resto tu tira. Uma, duas, três. Depois das 15 vezes ela vai comer chuchu inteiro. Agora a gente falou do açúcar e do açúcar. Só em relação a isso. Quando eu pergunto, quer um café com açúcar? Eu dou uma frase que as pessoas todas me procuram assim. Não, doce basta a vida. Vou usar essa. Gostei não. Vou notar. Agora o café e o açúcar, você já falou que faz mal, doce, inflamação e tal. Agora o café e o leite, existem vários mitos, faz bem, faz mal. Tem até médico que diz que o animal só bebe quando é criança. Na verdade o leite é muito controverso. A ciência é muito controverso em relação ao leite. O café não tem dúvida. Duas chicas de café por dia é saudável. Melhor do que não tomar nenhum. O leite. O controle limitado. Qual é o leite que está falando? O leite in natura, tirado da vaca, ou que passou pelo processo de industrialização? O da caixinha. O da caixinha. É horrível. Não é leite. Aquilo ali não é leite. O que se sabe, assim, é que o próprio processo da pasteurização, que é aquele leite de antigamente, ele provoca uma desnaturação das proteínas do leite, fazendo com que a proteína do leite seja agressiva para o intestino. Então hoje nós podemos afirmar que todos nós temos intolerância de algum grau para o leite. Ah, eu não tenho. Tá, então se tu não tem... Não tem aquele desconforto mais grave, mas... Não tem o desconforto. É. Faz de conta que tu tenha e fique 30 dias sem tomar leite. Porque o intestino nosso, ele é tão importante quanto o cérebro. Tanto que existe a conexão cérebro-intestinal. E só para vocês terem uma ideia, o cérebro é onde tem o maior número de neurônios. O segundo maior número de neurônios não é o sistema nervoso periférico, é o intestino. E o terceiro, para aqueles que são apaixonados, está na área do coração, na zona cardíaca. E o quarto é o sistema nervoso periférico. Então, para você dizer assim, eu tenho uma sensação de coisa boa no coração, a gente leva a mão para o peito, assim. É o sistema nervoso pericárdico que está ali e tal. O intestino é o segundo. E ele é fundamental. Se as pessoas todas tivessem saúde intestinal, não haveria pandemia da Covid. Porque lá no intestino tem 80% da imunidade do corpo. 20% é no resto. Que interessante. Doutor, agora nosso tempo está quase se esgotando, mas a gente não poderia trazer um assunto que é uma ideia, um projeto seu. Você, como falou, teve muitos anos em Porto Alegre, já está agora residindo em Garopaba, já conhecia a cidade, agora veio não só de Malicuia, de quase tudo. Eu sou garopabense já. Garopabense. Já sou garopabense. Vou lhe propor à Câmara, então, um título de cidadão garopabense. Não, não. Não mereço. Não merece, hein? Não mereço. Mas pelo projeto... Daqui a dois anos eu vou querer. Transformar Garopaba, a cidade de Garopaba, na capital nacional, a capital da saúde do Brasil. É um projeto ousado para a cidade e por que escolher Garopaba? Bom, em primeiro lugar, porque Garopaba me escolheu. Eu fui chamado para Garopaba. Meus filhos vieram antes de mim. Eu vim para cá e fui gradativamente sendo envolvido por essa energia, entre aspas, mágica que existe aqui. E daí eu decidi que era mais gostoso morar aqui do que morar em Porto Alegre. Aí eu comprei um terreno aqui, porque para mim era um terreno dos sonhos. Caríssimo. Tive que vender um apartamento para comprar o terreno. Uma vista maravilhosa na cidade. E daí eu tive que vender um outro apartamento que eu tinha para construir. E vim para cá para morar aqui. Mas eu não quero morar aqui sem entregar algo para Garopaba. E eu tenho um sonho. Não sonho não. Sonho é quando a gente pensa em alguma coisa. Eu tenho uma visão. Se eu vou conseguir realizar essa visão ou não, eu não sei. É transformar a saúde no Brasil. É fazer com que os indicadores de saúde do Brasil aumentem e os indicadores de doença diminuem. Eu até faço uma profecia. Isso é profecia. Em 30 anos não vai mais ter farmácia no Brasil. As farmácias todas vão se transformar em lojas de perfumaria e tal. Mas não vão mais vender remédio. Daí eu comecei. No meu programa de saúde, eu descobri que isso era um caminho muito lento. Depois de 5 anos, eu estou com 10 mil participantes. É um enorme número. Mas não muda a saúde no Brasil. Então, vindo para cá, eu disse assim. Tá, mas se eu consigo mudar 10 mil pessoas à distância de todo o Brasil e outros países do mundo, elas conseguem mudar, se eu fizer alguma coisa mais consistente aqui, eu não consigo mudar mais pessoas mais rápido. É a população de Garopaba, né? Isso. E se acontecer de mudar os indicadores de saúde de Garopaba, significa assim, eliminar as doenças, fazer com que as pessoas vão menos nos consultórios, vão menos nas farmácias e vai criar um conceito em que Garopaba é a capital da saúde. Daí os outros municípios do Brasil vão vir para cá para aprender conosco o que nós estamos fazendo. Então, esse projeto é um projeto plenamente possível. Só que não pode ser um projeto de uma pessoa só. Então, eu estou num momento muito maravilhoso. Eu estou conhecendo vocês dois e já conheci mais de 50 pessoas maravilhosas de Garopaba que têm essa visão mais aberta. Por exemplo, uma nutricionista que eu conheci, eu sempre quis fazer alguma coisa, mas não sabia como. Agora, eu acho que tem um caminho. Tem médico. Eu não estava satisfeito com o que eu estava querendo. Eu conversei com o Morongo, famoso Morongo, que é médico também, e que achou, esse baita projeto, coloca o Amor Mai à disposição para fazer divulgação desse projeto. Então, estou conversando com várias pessoas, de quatro grupos de pessoas. Os profissionais de saúde, médicos, educadores físicos, nutricionistas, terapeutas, não tem limite. Pessoas que queiram fazer alguma coisa, não precisa ser profissional, basta querer atuar. Estou falando com líderes empresariais, com formadores de opinião, porque eles são esses que vão determinar as coisas importantes. Estou falando com políticos. Falei com o prefeito, falei com o vice-prefeito, falei com o secretário da saúde, falei com vários médicos. Presidente da Câmara, né? Presidente da Câmara, falei com vereadores. Porque o projeto, assim, ele tem que levar a saúde para a comunidade carente. E a minha proposta para o prefeito foi o seguinte, em três anos, curar 30% das pessoas que pegam remédio na secretaria. E para isso eu não cobro nem um tostão da prefeitura. Eu dou todo o meu trabalho, eu coloco toda a minha equipe à disposição e dou de graça para as pessoas carentes. Esse programa que os caras pagam fortunas lá fora para fazer, eu dou de graça aqui para provar que isso é possível. Então, criando esse movimento, aí principalmente vocês, comunicadores. Porque não adianta ter tudo certinho e ninguém saber falar, ninguém saber comunicar, ninguém sabe vender o peixe para o resto da comunidade. E para levar para fora também, né? Para chegar como a capital. Primeiro nós temos que ser, né? Sim. Primeiro nós temos que ser. Mas para que consigam nos ver, tem que ter essa comunicação. O momento que nós melhorarmos, que nós tivermos várias campanhas de saúde aqui, que tivermos programas coletivos de exercício, programas coletivos de emagrecimento, programas coletivos de cuidados ambientais, fazendo com que as pessoas da prefeitura, os pacientes que tomam remédios, as coisas da prefeitura, parem de tomar remédio, o Fantástico vai nos entrevistar. Aí, assim, daí nós vamos... Aí, vai. Então, o que eu quero que vocês, os comunicadores, me ajudem, é chegar no povinho, ali no Zé da Silva, e dizer assim, cara, tu tem condições de curar tua doença. Ou chegar na Dona Maria, e dizer assim, olha, Dona Maria, vamos fazer um programa, vamos fazer um exercício na praia, todo domingo de manhã, sei lá, tô sonhando aqui agora. Vamos fazer um programa de emagrecimento, vamos diminuir, vamos melhor fazer um programa de alimentação saudável. Ah, daí complica, né? Porque tem nutricionistas que defendem de uma linha, e tem nutricionistas que defendem de outra. E a linha farmacêutica que, né? Ah, não, esse não é bom ser bonitinho, você sabe isso. Mas é possível, por exemplo, todas as nutricionistas terem ponto de vista em comum. Por exemplo, tem nutricionistas que usam a linha low carb, com baixo carboidrato, e outras usam o carboidrato. Mas as duas sabem que refrigerante faz mal, que açúcar faz mal, que gorduras trans fazem mal, que gordura vegetal faz mal. Então, vamos pegar aqueles pontos que são comuns, que todo mundo diz a mesma coisa, e vamos fazer campanha só desses pontos. Agora, a essência da unidade básica de saúde, aquela que tá lá na comunidade, né? Do programa da saúde da família, não é mais ou menos nessa linha do que o senhor tá falando? Não. Não? Não, é da linha da doença. Da doença. Mesmo preventiva, né? É, preventiva, mas... Na verdade, o que que é medicina preventiva? É horrível. É uma das piores coisas que mais engana. Por exemplo, quando eu era ortopedista, eu tinha uma lista de 42 ações para não ter dor na coluna. Tinha... Aquele levanta o peso, dobrando o joelho, carrega o peso, acerta a reta, 42 ações. E eu tinha dor na coluna e meus pacientes tinham dores na coluna. Ou seja, não previnem nada. Hoje, eu tenho uma outra teoria. Vamos usar o desenvolvimento da saúde. De tal forma que se eu sentar todo torto, não vai acontecer nada, porque eu tenho muita força muscular protegendo a coluna. Se eu levantar o peso todo torto, não vai acontecer nada, porque eu tenho força muscular que protege a coluna. Ou seja, eu não tô fazendo prevenção da doença. Eu tô fazendo... Já tá vivendo com saúde, né? Eu tô fazendo promoção da saúde. Então, o foco é promoção da saúde. O programa da saúde da família, ele tá muito focado em detectar doenças precocemente. Fazer, talvez, uma medicina preventiva. Mas nós temos... Toda vez... A física quântica diz, é muito claro, aquilo que tu foca a atenção, aquilo se manifesta. Essa é a essência da física quântica. Se eu focar na doença, vai manifestar doença. E se eu focar no outro lado, na saúde, vai se manifestar a saúde. É por isso que as pessoas curam. Porque elas param de olhar para as suas doenças e procuram só olhar. Eu tô ficando mais forte, eu tô correndo mais rápido, eu tô emagrecendo um quilo, eu tô dormindo melhor. Então, eu fico olhando os recursos da saúde. E isso é possível de levar para pessoas muito humildes, até para as pessoas, claro, pessoas culturalmente diferenciadas é mais fácil. Mas as pessoas muito humildes é fácil de levar ele. E desse apanhado que o senhor já fez de conversa, de bate-papo, de apresentação, em que pese o projeto está, em que fase ele está e qual é o feedback que eles estão lhe passando? Agora terminou a fase boa. Eu tô terminando, me dei conta, faz uma semana, de que aquela fase boa de conhecer os agentes, os atores da comunidade, que é gostoso, já passou, agora vamos atuar. Então, agora eu vou ter que... Vão ter que juntar, sim. O próximo passo, eu vou juntar os médicos que me indicaram e que eu conversei com eles para nós fazermos um encontro. Vou indicar as... Vou falar com os nutricionistas, vou falar com educadores físicos, vamos falar com políticos dentro da prefeitura. Vamos ver. Tenho uma promessa do Uribe de falar na associação comercial, apresentando o projeto para envolver os empresários. Então, agora começa a ficar difícil. Agora eu acordo de manhã e... Agora é a nossa prática. Não é só conhecer. Conhecer vocês é muito gostoso, muito agradável e tal. Mas depois chega assim, ô Tiago, ô Manu, vamos fazer um plano aqui para desenvolver a... Eu sei que vocês estão envolvidos nesse projeto e tal. Vamos fazer um plano para divulgar. Ah, é, mas aqui fica complicado. Aí começa a ficar difícil. Sim. E o mais difícil de tudo foi o que tu fizesse. Fazer a pergunta certa. Qual é o próximo passo? Isso é o mais difícil. Encontrar a resposta para o próximo passo, demora, não demora, daqui a pouco aparece. Então, fazer a pergunta... A proatividade de querer projeto para frente. É, e não depende, como você falou, não depende só do doutor jornal. Não, se depende, não sai. Não sai. Mas o meu foco é, nesse momento inicial, liderar esse movimento. Juntar pessoas, mostrar que é a viabilidade, mostrar que isso é extremamente gratificante para quem participar. As pessoas vão ficar mais felizes em participar, em conviver com essa ideia, porque isso aqui é uma ideia evolucionista. E quando a ideia é evolucionista, as forças do bem estão todas favoráveis. E a cidade proporciona isso, né? Ela tem um foco no turismo, essa magia que você falou. Todo mundo que vem de fora, que vem morar em Garopaba, comenta sobre essa magia, né? Essa sensação diferente que tem, que é... Até um cara comentou comigo, ah, quando eu chego lá no pórtico, assim, até o ar é diferente. Então, quer dizer, tem todo esse engajamento, essas possibilidades positivas, né? Que a cidade tem o turismo, tem a qualidade de vida, né? A gente ainda é uma cidade... As pessoas vêm para cá em busca de melhorar a qualidade de vida. Exatamente. E aqui tem muito terapeuta, tem muito médico, muito terapeuta, muita gente trabalhando em áreas afins da saúde. Alternativas, né? Mas quando eu falo de não só trabalhar na doença, trabalhar na saúde, o brilho dos olhos é outra. Porque eles já são pessoas que estão nessa vibe do senhor, né? Essa vibe do doutor Oronal de algo diferente. Não é vibe minha, eu acho que eu estou sendo só um pequeno instrumento. Acho que vocês já tinham essa vibe dentro de vocês. E eu esperto, né? Olha aqui, gente. Mas é preciso, né? É natural que tenha isso. Eu acredito que essa visão dele trazendo... Até o que você falou da questão da física quântica, é exatamente isso, dessa gratidão de você poder contribuir e você sabe que espera já acreditando que aquilo vai acontecer, de que a gente vai concretizar isso aqui em Garopalbo, vai trazer saúde, vai trazer novidade. E talvez aquela pessoa que está lá, né? O senhorzinho do campo, que às vezes não parou para ter acesso a essa informação, para enxergar isso, porque desde quando se conheceu de viver o dia médico é o que vai para Florianópolis ou o que vai para Tubarão fazer um exame. E às vezes nunca parou para pensar o que faria a diferença na vida dele se ele mudasse alguns pequenos hábitos. É isso. Né? E talvez não mude no primeiro ano. Talvez o vizinho dele mude e ele não acredita. Mas daqui a pouco quando ele vê o vizinho emagrecer, ter mais energia, parar de tomar remédio, ele, opa, tem alguma coisa boa por aí. Quem sabe eu... Então, o projeto parte desse projeto. E não tem expectativa. Ah, em quantos anos vai ter me perguntado isso? Isso é de Deus. Sim. Não sou eu. Até por causa da pessoa. O hábito vai ter que ser contínuo, né? O que eu posso fazer? Hoje está terminando o dia. Amanhã, quarta-feira. O que eu posso fazer para avançar esse projeto? Ah, tem umas três, quatro, ações que eu posso fazer. Então, eu vou fazer essas três, quatro que eu posso agora. Na quinta. Ah, eu tenho mais três ou quatro. E assim a gente vai construindo. Enquanto, por enquanto, o projeto ainda é do uronal sozinho. Mas daqui a pouco eu vou começar a juntar grupos. E daí já não é mais do uronal sozinho. Então, as ações do grupo. Daqui a pouco a gente começa a expandir os anéis de influência desse grupo liderança, vamos chamar assim. E vai chegando nas comunidades da cidade. Isso. como disse uma pessoa que eu conversei, nas tribos da cidade. Nas tribos da cidade. Que tem várias tribos aqui na cidade. Com certeza. Vou explicar só. Doutor Uronal, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Estúdio 1. Foi um prazer lhe conhecer. Foi um prazer bater esse papo, conhecer um pouquinho mais sobre saúde, né? E não sobre doença. E desejamos aí as portas da PIX que estão abertas para o projeto, no que vocês tiverem. A gente vai já trabalhar como se ele já... que ele vai existir, né? Porque a gente vai acreditar nesse projeto também. E estamos à disposição para assim que você puder ter mais um tempinho de vir bater outro papo com a gente e estar de portas abertas. E ter esse canal de comunicação aberto aqui onde eu poder falar assuntos que aumentam a saúde e que levam ao aumento da felicidade. Isso não tem preço. eu poder estar transmitindo essas informações, esses conhecimentos. É muito gratificante para mim estar aqui. Então, se vocês quiserem, me chame que eu estou aqui. Muito bom, muito bom. Manu, então, terminamos o Estúdio 1. Queria que tu falasse para o nosso internauta, para a nossa audiência, como é que faz para nos encontrar nas redes sociais? É super fácil. Arroba PixTV Digital. Você acessa lá e tem todas as informações que estão acontecendo aqui no Estúdio 1, na PixTV. Você vai estar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Arroba PixTV Digital. Né, Tiago? Só acessa lá e curtir, compartilhar. Olha, manda para todo mundo esse podcast aqui. Clica no aviãozinho lá. manda para todo mundo porque contribui muito com a saúde e com a felicidade. E a gente tem que... A gente está vivendo um mundo que a gente sente muito, né? Essa presença, dessa... A gente viveu dois anos agora de muita questão de falar da saúde, de qualidade de vida. É, pandemia... mas como um pensamento positivo. Vamos transformar isso, né? Em algo positivo. Aprender alguma coisa Aprender com isso, absorver e evoluir, né? Com a nossa saúde. Então, acho que compartilha com todo mundo aí. Parabéns ao Dr. Oronal por estar aqui com a gente e por compartilhar esse conhecimento com a gente. Obrigado por estar aqui e parabéns pelo programa de vocês também. Obrigado. Então é isso aí. Como a Manu falou, a gente está no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também no Twitter. Nós ficamos por aqui com esse Estúdio 1 e você continua acompanhando aí a nossa programação. Até mais. Até mais. Muito bom. Muito bom. Não está com o celular? Ah, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não.